Quer voar alto? Então não ande com galinhas. Neste vídeo vou te mostrar 3 dicas. 3 dicas para você ganhar mais de 10 mil reais por mês. Vou te ensinar como ganhar dinheiro rápido e você vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Com menos de 10 minutos, menos de 10 minutos, você pode ganhar mais de 50 reais, menos de 10 minutos. Te prometo, não vai faltar dinheiro mais no seu bolso. Fica aqui comigo neste vídeo e você vai se surpreender com essas oportunidades ou com essa oportunidade que eu estou te dando, que eu vou te mostrar aqui neste vídeo. Vou mostrar para vocês como que é fácil. Olha a rapidez que é para fazer um desenho. o que eu estava falando aí no vídeo. E olha para você ver o que você acha que vai sair aqui. Olha isso. Simples, fácil e muito gratificante. Puxa aqui. Puxa aqui. Vou fazer rapidinho assim, só para o vídeo não ficar tão longo. Aqui você põe uma, olha isso. Puxa aqui, faz isso aqui. Aí pega aqui um pouquinho de tinta. Olha bem. E nós temos pronto aqui um carro de boi. Puxa para sua esposa, filho, enfim, para toda a sua família. Talvez numa dificuldade, talvez numa depressão. Você não estava procurando uma renda extra? Eu estou aqui te oferecendo uma renda muitíssimo extra. Sei o que você está passando, pode acreditar. Já passei por tudo isso também. Eu sobrevivi e quero compartilhar tudo isso com você. Vou te dar cinco dicas de bônus no final desse vídeo. Como a arte de pintar traz um grande benefício para a sua saúde. E toda a sua família, claro, né? Teus familiares. Começando do Absolutamente Zero. Aprenda a pintar quase incrível usando apenas seus dedos. É fácil, divertido. Além de tudo, a ideia é criativa. Não importa se você tem experiência em pintar ou acha que não tem talento. Não me interessa seu passado. Estou aqui para te ensinar como mudar o seu futuro. E realizar o que você sempre sonhou para você e a sua família. Sabe, aquela oportunidade que faz o seu coração cantar. Então, filho, chega de desculpas, né? Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá desculpa. Mais de dez mil faz o seu coração cantar. Para muitos sim, para outros não. Enfim, pintar quadro com o dedo dá liberdade geográfica. Espera aí, deixa eu te explicar o que é liberdade geográfica. Te dá liberdade geográfica. Você não entendeu ainda. Corta aqui, meu... Deixa eu te explicar. Ganhar dinheiro aonde você estiver, aonde você quiser. E na hora que você quiser. Quando você é um artista, você se torna a atração do ambiente. E fazer tudo isso no seu horário, na sua hora. Eu sei como te ensinar. Tudo isso tornar possível. Você acredite ou não, pode ser uma realidade na sua vida. A escolha é sua, galinha ou águia. No seu horário, na sua hora. Vou mostrar como ganhar mais de R$ 300,00 num dia. Este é um exemplo. Para ganhar mais de R$ 300,00 num dia, do absolutamente zero. Sabe quanto vai ser o seu investimento? Para você ganhar R$ 300,00? Apenas de R$ 10,00 a R$ 2,00. Para mais ou para menos, de R$ 10,00 a R$ 2,00. Para ganhar R$ 300,00 por dia, por dia. Vou te ensinar como ganhar dinheiro onde você estiver, quando quiser. Mais dinheiro no seu gosto. Começando absolutamente a zero. Pintando o quadro com o dedo, você poderá facilmente alcançar e ganhar mais de R$ 300,00 por dia. Isso é real. E ter mais tempo livre para desfrutar com a sua família. O seu futuro. E realizar o que você sempre sonhou para você e a sua família. Sabe? Aquela oportunidade que vale o seu coração catar. Então, filho, chega de desculpas. Quem quer, não jeito. E quem não quer, dá desculpa. A escolha é sua, galinha ou águia? A escolha é sua, galinha ou águia? As pessoas te querem bem. Mas não melhores do que elas. Entenda bem. Ah, pega o controle da TV, põe naquele desenho as larvinhas. Não, não. Para de desfiscar com o galinha. Sai dessa zona de conforto. Bora para o campo de batalha, meu amigo. Voar com águia. É isso aí. Se você está assistindo esse vídeo, tomou a decisão certa. Tem um ditado que eu guardarei comigo a vida toda. A oportunidade bate na porta, mas não vira maçaneta. Ô, ô, filho, acorda aí, meu irmão. Desde criança e idosos, ficam maravilhados como você faz uma pintura extraordinária em poucos minutos. Para muitas pessoas, já é realidade. Uma nova profissão, uma ótima renda mensal. Veja bem como é simples, fácil, que não é dom. É criatividade e é treinamento. Olha o que eu vou fazer aqui. Olha bem. Rapidinho. Está pronto. Olha bem. Olha só. Para você ver como eu te ensino. Ainda vamos fazer aqui, rapidinho assim, um zuminho pescando aqui. O pai, o filhinho e a esposa. Está muito sol, um chapeuzão e tal. Essa oportunidade vai mudar a sua história. Liberdade geográfica, conforto financeiro e sem patrão. O melhor, sem patrão. Ganhar mais de 100 por hora. Mais de 100 reais por hora. Custo, mais ou menos 5 reais. Ônibus, patrão, relógio. De ponto. Boleto vencido. O dinheiro contado. E aí vai. Chegando o fim de semana, o que acontece? Já ficamos tudo alegre. Vai chegando o fim de semana, ficamos tudo alegre. Cestou, cestou, cestou. Mas que adianta? Não tem o dinheiro no bolso. Não adianta nada. Você não tem dinheiro. Depois de aprender, é hora de colocar a mão na massa. E começar a produzir os seus próprios quadros. Quadros pintados à mão estão cada vez mais em alta. E você pode alucinar bastante com isso. Porque o pintor tradicional demora meses, quiçá anos. Com algumas técnicas básicas, você pode produzir quadros que estão lindos, que ficarão lindos e originais. Então, essa é uma ótima opção para você. Através dessas regras, é possível fazer a sua carreira de artista se alavancar. Uma nova oportunidade, uma renda extra. Dando notoriedade ao seu talento. Você pode alavancar a sua profissão e dar notoriedade ao seu talento. Começando, lembrando novamente, começando absolutamente zero. Você pode aprender a pintar quadros incríveis usando apenas os dedos. Apenas os dedos. É fácil de emitir que ele vai dar um bom e excelente rendimento mensal. Mensal. Você aprenderá a pintar quadros com os dedos e começará a ganhar dinheiro rapidamente. Uma pesquisa da Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, aponta que ter um hobby ou uma atividade relaxante ajuda até mesmo no trabalho e na convivência social. A arte de pintar é também uma fonte de saúde, um mundo de prazeres à sua frente. Qual o objetivo da pintura com os dedos? Se você sofre com depressão, insegurança e ansiedade, que tal começar a pintar? Não fique apenas focando nos problemas. Não ajuda a resolvê-los. Todo mundo precisa de um momento. Não foque apenas nos problemas. Não ajuda a resolvê-los. Todo mundo precisa de um momento no dia para se relaxar. Todo mundo precisa se relaxar um pouco. Tem mais. O estudo também confirma esses benefícios e muito mais da arte de pintar. Inventar a própria arte diminui a ansiedade, pois permite que você use na sua liberdade criativa. Aliás, há outros benefícios. Você se sente mais confiante ao libertar a mente para as atividades prazerosas. Ah, já está coisando? Já está falando ainda? Já está gravando? E está lasqueira. Qual o objetivo da pintura com os dedos? Essa atividade desenvolve a coordenação doutora fina. Você está a alguns dedos do seu sonho e de sua família. A frente e avante. Bora! A arte transforma o ambiente, gera foco, traz autoridade e reconhecimento. Cura e também gera uma boa grana. Então, pintar quadro com os dedos vai ser seu cartão de visita. Afinal, a arte de pintar com os dedos é a arma mais poderosa que você possui. Tem força para construir laços, quebrar o gelo e acalmar as tempestades, seja na sua saúde ou na mudança financeira. Tudo está a dedos de você. Só depende da sua escolha. Pessoas escolherão te abraçar. Será sempre o primeiro a sorrir. Essa demonstração de alegria dirá aos outros o que espera receber de volta. Sempre será aplaudido e isso não tem preço. E treine para ser humilde. Treine para ser humilde porque elogios não faltarão desde o menor até o maior. Admiradores de arte, seja curioso ou amante. Tem pessoas que sabem que precisa aprender um atalho para aliviar o estresse no dia a dia. Outros para renda extra. Outros para derrotar a ansiedade, restabelecer a paz consigo mesmo. Você tem ideia do que é restabelecer a sua vida e de sua família? Se restabelecer financeiramente, resolve 80% a 99% das famílias hoje. Famílias inteiras doentes, falta de dinheiro, falta de emprego. Estou te oferecendo uma nova profissão. Até a próxima. Obrigado.